Fala galera! Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu tô aqui com o Multijogos Retro no estilo Stickbox e esse console é do Daniel Henrique. Ele pediu para confeccionar para ele com o tema do Street Fight com seis botões. Aqui nós temos o Select e o Start e vou fazer uma pequena demonstração de vocês aí dele funcionando. Aqui nós já estamos com o jogo de Fugger Fight 98 e o diferencial, o diferencial desse controle que, como não tem nenhum outro aí, é que ele além de ser Multijogos Retro, você pode usar ele com controle arcade. Ou seja, mesmo que você queira desfrutar aí da nostalgia dos jogos antigos aí, da geração em 16, 32-bit e 8-bit que for, você também pode utilizar no seu console novo. Você pode usar ele no Play 3, você pode usar ele no Play 4 com algumas restrições. Pode utilizar também no seu PC. De repente o cara tem um Call Fighter 13 aí no PC e quer jogar e comprou Multijogos. Não, você vai continuar jogando tudo que você já tinha aí anteriormente. Aqui nós temos os sistemas. São vários sistemas. Todos eles aí estão com as suas rungs, já previamente instalado. Então, está tudo aí. E você tem também, além das capas, tudo ali, você pode colocar, fazer a sua lista de favoritos, que vai aparecer aqui ó. Essa é a minha listinha rápida aqui, só para teste mesmo, né? Ó, nós temos aqui Marvel. Olha aqui esse Marvel aí. E é simplesmente ligou o cabo HDMI na TV, ligou o cabo USB na TV e você já pode sair jogando com o seu Multijogos sem nenhuma restrição. Você não vai gastar dinheiro com o fichinho mais não. Outra coisa, atualizações, se saírem atualizações futuras, você pode fazer a atualização atualização normal, sem precisar de me mandar o controle, sem ter que pagar por atualização. O sistema fica todo aberto e eu dou total suporte aí, para você estarem aprendendo aí, assim que posso, aí colocando no canal aí. Colocar no modo Easy, que eu não estou muito bom não. Olha, com essa demonstração mesmo aí, dele funcionando. Tchau, tchau. Tchau. Se você quiser trocar de jogo, você aperta o Start ou Select, você volta para o menu e pode selecionar aí seu emulador, seu jogo e o que você quiser aí. Agora eu vou mostrar um diferencial aqui. Vamos lá. Vamos pegar aqui o Playstation 4. Está conectado no outro monitor ali. Fazer assim ainda vai dar para ver um pouquinho. E o cabo, está vendo? O cabo USB já está conectado no Play 4. Vamos conectar ele aqui atrás. Olha, já estou jogando lá no Play 4 já. Está vendo? E o Recalbox continua ligado. Embora você possa desligar ele e utilizar só como controle. Mas uma vez que eu alterei ali, uma vez que eu alterei ali, o Recalbox não vai estar funcionando o comando. Vou colocar dois players. Vamos ligar o outro cabo agora. Lógico que eu coloquei pela ordem ali, você pode alterar. Aqui eu coloquei como se fosse o Play 1 do lado de cá e o Play 2 do lado de cá. Com isso aí você pode alterar facilmente. E aqui agora vocês vão ver que está funcionando normal. Eu deixei aqui para ver o Play 4. Obrigado, né? Para não ver que não é nenhum feito. Agora eu vou jogar eu contra eu mesmo. Vamos lá, Ken. Vamos lá, seu Rio. Vamos lá, Ken. Bom, então está aí uma pequena demonstração aí do multijogos funcionando. Está funcionando tanto no Playstation 4, no caso ali com o DualShock ligado junto, quanto no próprio sistema dele aqui. E você, uma vez que estiver jogando, utilizando ele, só tirar o cabo USB que acompanha ele. Voltou para o seu sistema. E pode utilizar normal, sem nenhum problema. Bom, deixa eu parar o vídeo por aqui, deixa eu embalar. O Daniel está aí, ansioso aí, né? Para estar recebendo o seu produto aí. E vou estar embalando agora para estar enviando para ele aí. Muito obrigado, aquele abraço. Valeu! E aí O Daniel está clientele. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.